Irie, i, a, ri, i, rirei really Irie, i, a, ri, i, rirei really Só você pra dar a minha vida direção O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz estrela no deserto A me guiar Farol no mar Da incerteza Um dia um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca Agora entendo Que andei perdido E o que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom seria Se eu pudesse te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar o carinho Que você merece ter Eu sei te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Te amou Como eu Como eu Como eu Eu sei te abraçar Tar